vídeo review, mas é um review de mensal, tá? É bem rapidinho, tá? Edição de um Rascolar A MEN SACO, que é bem na novela 2018 Ela reúne edição 7, né? Dentro de 2011 É escrito por Jeff Jones Uma vez que tem o contato aqui Olha a blogada de 2011, no filme Não tá na vídeo 10 anos já que esteve, né? Essa blogada, né? O que a gente tem a história? A história, a gente tem aqui o evento, né? Dessa parte, né? John, Peter Thomas, que eu rotei E Verrins, Ender e John Park O Gavião Negro, tá aqui O resto que tá achando É, o meu Gavião É, o meu TKA É, o meu Gavião Negro Acho que tem uma região Aí o Gavião Negro ataca Até aparecer na tela O Gavião Negro, que eles vão dominar Aqui é de outra história Que história é essa? Edição em Gota O Gavião Negro, que é de vigilância O Desenviador E, ó Como eu acho Pena Estão aqui E o Batman aparece Edição em 13 Edição em 13 O Gavião Negro É, sabe o que esse cara aqui? Eu acho que é o Gavião Negro É o Gavião Negro do Fantasma, né? Aí é aqui Esse viador, né? Ele tem a base do Batman Interessante Você vê, acaba o direito Tem que enviar Mas aqui ele tem a edição É mesmo o roteiro É, tem que tomar Em 5 vezes E, tchampada É, tipo, linda, né? A gente tem Pessoal Em 2011 Essa edição aqui Eu comento Eu uso O Nel 50 Anos do Panini Então Vocês estão vendo aqui O papel É, ele deve ser Mensal Aqui Ação Papel Desenviador A gente tem uma Defenda dos cabelos Sem o fio É, tem que ser o fio Aparece O Batman E ele tá com anel, né? Não tá na verde banco E o Batman suma Não tá na verde banco Aí a gente ocorre a mensal, né? Aí o desesperador Vai pro seu passado Semanda O Chico Até quando ele morreu Ele volta a viva E o Batman Ele volta o anel E a Acaba, né? A edição A edição no meu oito Ele tem É, conseguiu O que aconteceu Com a causa do Batman O que eu penso? Esse aqui, galera Como é, tipo É, o Panem Brasil Ideal Presidente Pê, 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 pê Pê, pê Vem lá Vizigo branco Os dados Poderam ser de vez Pelo Rio de Janeiro Vendo só Que isso foi Primeira última edição Aqui, ó Telefone Ligou Tá pra mim Tá São Paulo Rio de Janeiro Brasília Curitiba Brasília Oi E o site www Assine Baninho Tocam P.R Ó o fax Olha aqui, ó Bem mais edição Nossa Se você ler Isso aqui É uma Uma coisa, né? Cara, que você pega E vê E Tem que ver Que as mensais Minha Que é A mensal atual Não é assim não Igual Esse aqui É um cartão Agora Deve ter coxê E Então é isso Tá É edição Revelo Esse dia Mas Acabez Com o futuro Aqui Um, dois, três Anos Então Uns, quatro Anos Eu Vou ficar Com atenção Porque Eles pensam Para mim Mas Eu tenho Tem que ter